Hoje a cantar em cada canção Guarda esse lugar no meu coração Ai, este menino que fui Homem que soa E nada mudou Ai, poemas românticos, poemas românticos Eu acho que o Mariano costuma procurar ali naquela Naquela? Sim Na Eu tenho a certeza que o Mariano me disse Poemas românticos é ali Naquela Está aqui Eu sabia Está aqui Palavras sobre o coração Pois, mas isto é um tratado de cardiologia Tenho a certeza? Eu acho que ele costuma mesmo ir àquela ali Aquela ali? Aquela ali Vamos ver Ó amiguinho, tu seguras os olhos ou tenho que os empurrar para dentro, hein? O que é que tu estás aqui a fazer, Abelá? Vim ver como é que estava a correr o trabalho E pelos vistos, devia ter vindo mais cedo, não é? Se calhar não tem o livro Pois, se calhar não tem Vai procurar em outro sítio, vá Não há coisa nenhuma Fiquei quieto Mas eu nem esquecei se a minha namorada gosta de livro Eu vou-lhe oferecer antes os platos Ah é? A quer uma namorada gorda? Ah, ah Não se preocupe que eu vou ajudá-la a escolher um livro Venha comigo Se não forem os platos podem ser joias Podem ser joias, é isso mesmo Ofere-se-lhe um fio de ouro, vá, 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 vá Olha, de livros eu não percebo, é uma realidade Mas lhe garanto que se cantar estes poemas no ouvido da sua namorada Ela se vai derreter Entretanto, se ela não se derreter Pode vir aqui cantar ao meu ouvido Que eu com certeza que me vou derreter Desculpe, muito obrigado Bom dia Bom dia Ai, não me volto Volte sempre, além Não, não me volto Que raio de confianças são essas, Fátima? As mesmas que tu deste àquelas badalhocas Espanholas Tu não me venhas com um sonho de moral, Carlos Miguel Nem tu, Fátima E o macaco, molhado, hein? Ao menos não tirei fotos a dar beijos na boca Reza Para não ter as erpes Pois, se calhar Nós os dois não nos portámos muito bem Fátima Fátima Quem é? Fátima Fátima Toma É pra ti O que é que é com isso que eu vou desculpar a tua traição? O que é que é que é com isso que eu vou desculpar a tua traição? Eu não te traí, Fátima, eu não te traí. Eu nem sequer me lembro do que eu fiz daquela noite. Eu não me esqueço da foto que eu vi. É que se embora, Carlos, antes que me espantes mais algum cliente. Fatinha. Boa! Boa! Boa, Carlos! Pan-Gip, ainda por cima sabe como me dar a volta. Não sei se me percebes, se entende, se me sinto, se não falo não é desprezo. Acredito.